Um homem de 40 anos morreu após colidir o Uno Mille contra uma árvore, às margens da PR-180 em Enéas Marques, no Paraná. Segundo informações, o condutor do Uno era a Dilson da Silva. O acidente aconteceu por volta das 15 horas desta quarta-feira, 30 de junho. A Dilson seguia pela rodovia no sentido a dois vizinhos, quando ao passar por uma curva, ele perdeu o controle da direção do veículo, saiu da pista em linha reta e bateu contra algumas árvores, palanques de cerca e parou somente após baterem mais uma árvore. Moradores próximos ao local do acidente acionaram os bombeiros de dois vizinhos. Ao chegar ao local, os socorristas constataram que a Dilson já estava morto. No banco do carona, estava um homem de 33 anos. A vítima foi socorrida e conduzida ao hospital pró-vida. Após os trabalhos da perícia, o corpo foi recolhido ao IML de Francisco Beltrão. A polícia vai apurar as causas do acidente. A Dilson era morador da cidade de Enéas Marques, que faz divisa com o município de dois vizinhos, no Paraná. Radar do Vale. Compromisso com a informação.